João, boa tarde. 13º Congresso da FEMPROF, mais uma vez os professores juntam-se no seu Congresso para a eleição de novos corpos gerentes, mas também para a demonstração de uma unidade na luta, é isso? Eu penso que sim, num momento particularmente muito importante da nossa luta, em que depois de uma farsa negocial que assistimos há da Anima e para cá, pela parte do Partido Socialista e pelas forças de direita, que criaram problemas no funcionamento, na dinâmica das próprias escolas e nomeadamente nos próprios direitos dos professores, é um momento importante para a gente refletir na nossa luta, em continuarmos para recuperarmos, não só o tempo que nos falta recuperar, seis anos e meio, como repensarmos a forma de nos organizarmos e fortalecer para que a nossa luta, não só a nível da recuperação do tempo que nos falta, mas também na organização das nossas escolas, dos nossos direitos e nos nossos deveres, que estão muito aquém do que devia ser e que é importante que os professores daqui deste Congresso saiam reforçados, saiam com forma mais fresca para lutarmos por estes ideais que pretendemos e por estes objetivos que, oxalá, que venham a cumprir. Ainda por cima, depois de uma legislatura um bocado atípica, em que pela primeira vez houve uma solução governativa que nunca tinha havido em Portugal, mesmo assim os professores, com eleições próximas, já anunciaram formas de luta para o início do ano letivo. É importante essa demonstração de luta e levar para as escolas no início do ano letivo para saber como é que estamos organizados? Eu acho que sim. Os professores têm sempre respondido às formas de luta que terem sido preconizadas pelos vários direitos que lutamos e eu acho que devemos reforçar, como eu já disse atrás, essa mesma luta e acho que no princípio do ano letivo é necessário que os professores demonstrem, das diversas formas, essa mesma forma de rectificação de direitos, nomeadamente vindo para a rua e dando um grande contributo na grande manifestação que está já marcada para 5 de outubro. E esperamos que venham muitos professores e que demonstrem na prática que nós queremos uma escola pública com direitos em que os professores tenham, de facto, uma recompensa de toda esta luta que já temos vindo a travar e que possamos recuperar aquilo que temos mesmo direito. Muito obrigado.